Galera, quero chamar a atenção de vocês, né? Nós viemos aqui, nós não viemos pregar religião, nós viemos aqui pregar Cristo. Dizer que Cristo é o único que salva, o único que pode transformar a nossa vida. Eu queria dizer, quem aceita essa nota de esquisição, Inácio? Eu! Eu! É de verdade? É de verdade! É de verdade! Se eu amassasse essa nota, você ainda queria essa nota? É R$100,00! É R$100,00! É R$100,00! Pode amassar! Se eu passasse a nota debaixo do braço, você ainda aceitaria essa nota? Se eu amassasse essa nota? Assim, assim simboliza a nossa vida. Nós temos erros, temos falhas, às vezes nós estamos sujos, nós estamos imundos com o pecado que desagrada ao Senhor Jesus, mas mesmo assim Deus está dizendo pra gente hoje, Ele te aceita mesmo assim, Ele quer a sua vida mesmo assim, mesmo você estando sujo, mesmo você estando desescruturado, Ele te aceita mesmo assim. E a palavra de Deus diz que o diabo veio somente pra matar, roubar e destruir. A única coisa que o diabo veio pra fazer foi matar, roubar e destruir. Por mais que você esteja hoje amassado, destruído e sujo, Jesus está dizendo pra mim e pra você nessa tarde, que Ele te aceita mesmo assim, que Ele quer você perto dEle, porque você tem um valor. Assim como essa nota tem um valor de R$100,00, você tem um valor que nenhum dinheiro pode pagar. Só o dinheiro que foi pago na cruz, o sangue de Jesus Cristo, que justifica os nossos pecados e as nossas falhas. Jesus veio aqui nessa tarde, não somente no intuito de fazer você adorá-Lo, mas fazer você entender que você tem valor e que Ele te quer independente do que você viveu, do erro que você viveu. Mas Ele quer hoje mostrar o teu valor, para que você possa sair daqui entendendo o seu valor e buscando a Cristo que é o único que pode salvar, curar e libertar. O único que é o libertador de nossas almas. Aquele que pode trazer o refúgio e a fortaleza pra nosso corpo. Que você possa sair daqui entendendo isso. Jesus é o único que salva, que cura e que liberta. Ele é o único caminho, a palavra dEle diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Ele fala vem, eu não vou chamar você para vir se eu não estiver. Se eu estiver aqui, eu vou falar assim, Bruno, vem. Você vai vir porque eu já estou aqui. A mesma coisa é Cristo, Ele já foi ficar no céu, preparar lugar e Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então nós temos que passar por Cristo, aquele que nos deu o valor e aquele que veio aqui nessa tarde. Dizer pra cada um de vocês que vocês têm um grande valor. Jesus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém.